que é o que você vê assimilado a que você vê sinalizado aí em vermelho então você vai ter Magêncio já se opondo abertamente a chegada ao poder por Constantino é Constantino que fará diante dessa não aceitação ele vai travar de fato uma batalha contra Magêncio tanto para garantir, para assegurar a sua autoridade imperial quanto mesmo para expandir os seus domínios uma vez que ele entende que tem condições para isso então a tetraquia ele deixa esse negócio ficou na cabeça de Diocreciano na transição você já vê aí defeitos nesse sistema o sistema pelo menos não foi respeitado por aqueles que passaram a fazer a transição de Constâncio e Cloro o domínio agora chega para Constantino e esse começa a expandir o seu raio de fluência então você tem Constantino, que nem estava previsto para chegar ao poder Magêncio, que está dominando a região onde está a capital, onde está Roma Licínio, que está nessa região, aqui você tinha os territórios de Galério então você tem a transmissão para... você tem Licínio e você tem Maximino Maximino ainda dominando agora essas regiões Maximino que estava aqui nessas regiões onde atualmente é Magêncio ele então subindo agora para tornar-se Augusto passa então para Magêncio essas regiões então Maximino Maximino assume essas regiões e Magêncio está dominando essas regiões onde está a capital romana que inclui também o norte da África com a importante cidade de Cártago e a partir daí você vai ter movimentações políticas de Constantino para expandir ainda mais o seu poder antes de passar para aquele texto que é o texto do meu livro que trata da reforma só que eu passo um quadro geral para facilitar a compreensão acerca da estrutura de poder sobre a qual eu estava governando a igreja católica então quando eu fiz essa pesquisa para falar acerca da reforma eu entendi que seria importante primeiro entender o quadro histórico que conduziu até aquele momento o quadro histórico que conduziu até aquela situação a situação na qual uma igreja exerce tanto poder sobre a política exerce tanto poder sobre vários territórios então para um entendimento melhor do engrandecimento da igreja imperial eu achei interessante recuar até o desenvolvimento histórico claro, não tão detalhadamente apenas contextos gerais mas eu construí essa narrativa desde a igreja primitiva passando por algumas dessas sucessões políticas importantes esse enfraquecimento do poder imperial romano e a igreja católica ascendendo ao poder como uma representante tanto religiosa quanto política e aí a partir desse engrandecimento da igreja católica a corrupção de seus líderes a desestruturação dessa instituição que torna-se pagã e então a necessidade da reforma inclusive trazendo um quadro no qual você tem muitos reformadores que antecedem Lutero então Lutero tem atrás de si muitos reformadores que já estavam lutando pela mesma causa e que vão batendo, martelando essa pedra quando Lutero chega Lutero definitivamente consegue então com o apoio de muitos que também já estavam fatigados dessa ingerência da igreja católica então ele com esse apoio e com certeza movido pela poderosa mão de Deus a reforma então vai adiante seguindo adiante e chegando até nós com essas igrejas que estão sempre buscando servir ao Senhor Espírito e Verdade e que sempre tem que estar alertas quanto a necessidade de reformas a reforma é um movimento contínuo sempre temos que estar analisando a nossa posição as nossas atitudes para saber onde necessitamos passar por reformas para estarmos de acordo com a vontade de Deus então é por isso que eu tenho por isso que eu fiz essa pesquisa mais ampla e ela vai ser útil aqui para nós porque mostra exatamente esse desenvolvimento eu quero passar antes outro conteúdo conteúdo aqui do livro História e Ilustrada do Cristianismo então o conteúdo do livro História e Ilustrada do Cristianismo a Era dos Mártires até a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados Justo L. Gonzalez Editora Vida Nova ok Editora Vida Nova então livro aqui História e Ilustrada do Cristianismo Editora Vida Nova a página vamos ver qual é a página de número 121 página de número 121 vamos ver o que ele nos diz aqui sobre a Roma sobre de Roma a Constantino de Roma a Constantino vamos lá já antes da batalha da Ponte Mílvia Constantino estivera se preparando para assumir o poder sobre um território cada vez mais vasto esses preparativos consistiram em garantir-se da lealdade de seus súditos na Gália olha só aquela região onde seu pai administrava a Gália ok um local inclusive de intensas batalhas aí contra os bárbaros germanos né e na Grã-Bretanha olha o poder que ele vai descer sobre a Grã-Bretanha nessa época o que está assinalizado em roxo aí ok o que também seu pai já exercia na Grã-Bretanha então territórios muito importantes e territórios de onde era extraído muito minério então tinha muitos recursos territórios muito importantes para a manutenção das tropas para a manutenção do esforço de guerra ok então ele se assegurou primeiro fez essa base segura para então tomar outras iniciativas mais ousadas onde havia sido proclamado César pelas legiões olha a influência aí dos batalhões né então se os soldados estão com ele nessa causa eles vão enfrentar a dificuldade que for então eles entendem ser justo que o seu comandante seja o imperador e se eles têm poder para isso eles vão machar contra os outros destacamentos vão ou se impor né dos batalhões né então se os soldados estão com ele nessa causa eles vão enfrentar a dificuldade que for então eles entendem ser justo que o seu comandante seja o imperador e se eles têm poder para isso eles vão machar contra os outros destacamentos eles vão ou e se impor né pela sua força e fazer com que eles aceitem ou partir para o pau mesmo para a batalha e vencendo né se impor então com uma força né que vai dominar toda a região e aí claro seus primeiros generais serão diretamente beneficiados e suas tropas também de modo geral conquistando aí sendo presenteados com bons territórios né tornando-se os futuros latifundiários aí com vastas regiões para viverem sossegadamente então tem toda essa aspiração né do poder onde havia sido proclamado César pelas regiões durante mais de cinco anos sua política consistiu em reforçar as fronteiras do reino para impedir as invasões dos bárbaros em território romano e em conquistar a simpatia dos seus súditos mostrando clemência e sabedoria em seus éditos e julgamentos isso não quer dizer que Constantino era governante ideal sabemos que ele amava excessivamente o luxo e a pompa em Tréveres ele construiu para si um palácio enorme e luxuoso ó tá aparecendo aí a Tréveres tá lá no norte tá ok Tréveres enquanto os vinhedos de que dependiam a vida econômica da cidade permaneciam inundados e por falta de manutenção das obras de drenagem eles estão na região aí perto dos Países Baixos né então é muito é imprescindível as obras de drenagem dos canais ele parece que não se importava muito com isso não de qualquer forma Constantino parece ter possuído um raro dom dos governantes que sabem até que ponto podem aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos e que sabem também como conquistar essa lealdade na galha Constantino conquistou conquistou a simpatia da população garantindo-lhes proteção contra a ameaça que eram os bárbaros ok e explorando suas paixões mais desprezíveis com sangrentos espetáculos no circo e aí isso é para você entender a figura política que era Constantino tá ok para você não cair na ilusão de achar que ele era claro ele vai passar por um ele ainda está anterior àquele aquele sinal que ele presenciou então ele de fato vai ter um envolvimento uma aproximação com o cristianismo mas não no sentido de tornar-se um crente tá ele vai entender vai entender que favorecendo o deus cristão ele conseguia vantagens e essas vantagens sobre aproveitar muito bem um cronista relata que morreram tantos bárbaros cativos nesses espetáculos que até os animais selvagens se cansaram da matança olha só né em contrapartida como hábil estadista Constantino sobre enfrentar seus rivais um por um sempre garantindo que seus flancos estivessem protegidos assim por exemplo mesmo que sua campanha contra Maxensio ou que está aí uma agência que está em espanhol tá essa região em vermelho é Maxensio deixa eu encontrar aqui de novo perdi vamos lá campanha contra Maxensio parecesse repentina mesmo que parecesse repentina né na verdade eles tiveram se preparando durante diversos anos tanto no campo militar como político no campo militar Constantino tinha organizado seus recursos de tal maneira que somente precisou usar a quarta parte deles para enfrentar Maxensio dessa forma ele tomava precauções para que não houvesse uma grande invasão bárbara durante sua ausência ou alguma sublevação alguma sublevação em seus territórios da Gália que inclusive era uma preocupação constante tá então sempre que alguém partia para uma grande uma grande iniciativa tá certo para uma grande campanha militar ele se preocupava tanto com a invasão dos estrangeiros quanto da conspiração dos internos que ali ficavam alguns administradores e claro sedentos de poder e podendo ver ali uma oportunidade para a sublevação para se rebelarem né então alçarem né esta essa iniciativa né de conquistar o poder deixando atrás de si o grosso de seus recursos Constantino assegurava-se da estabilidade da sua retaguarda ao mesmo tempo no campo político era necessário fazer com que Licínio olha o Licínio aí sinalizado em azul então você tem Constantino desse lado primeiro preparando a base né para poder tomar a iniciativa ousada de marchar contra Maxêncio que inclusive rejeitava-o como imperador rejeitava-o como Augusto aliás né então rejeitava-o aí como uma autoridade dentro do império uma vez que não estava prevista a sucessão dinástica ok então deveria ser passado para um outro mas ele foi aclamado pelas suas tropas e de fato é abraçou essa ideia de chegar ao poder era necessário fazer com que Licínio que governava a área imediatamente a leste da Itália não decidisse aproveitar a luta entre Constantino e Maxêncio né ou Magêncio para estender seus territórios na verdade Licínio tinha acesso a direitos legítimos sobre a Itália e poderia bem esperar até que Maxêncio e Constantino enfraquecessem um ao outro para fazer valer seus direitos pela força para se aproveitar contra essa possibilidade Constantino ofereceu a Licínio a mão de sua meia-irmã Constância e ao que parece fez com que seu futuro cunhado fez com seu futuro cunhado um acordo secreto que estabelecia que Constantino e não Licínio enfrentaria Maxêncio dessa maneira o flanco de Constantino estava protegido durante a campanha na Itália porém mesmo depois de selar essa aliança com Licínio Constantino esperou até que este estivesse ocupado em uma guerra contra Maximino Daza uma guerra contra Maximino Daza antes de se aventurar na Itália olha aí então você vê conforme o quadro que apresenta Constantino mesmo construindo estas alianças políticas e esta vantagem ele espera ainda o melhor momento ele espera o momento no qual Maxêncio ou como aparece aí Magêncio esteja envolvido numa situação de guerra na qual há deslocamento de tropas há esvaziamento de recursos e a atenção dele estará voltada então para estas batalhas então aquilo que era para ser um sistema harmônico virou a guerra de quatro então temos aí quatro imperadores disputando quem vai ficar com o poder total e Constantino vai ser muito bem sucedido porque consegue logo firmar uma aliança com Licínio então temos aí Maxêncio cercado por dois duas pessoas que estão pactuadas Constantino e Licínio ok então quando Magêncio está em disputa contra Maximino que assumiu o território que era de Diocreciano Constantino vê o momento vê a chance e aí ele vai com toda a força marchar contra Maxêncio onde você terá aquela situação da Ponte Mílvia aquela ponte que foi feita de improviso com barcas então e aí e aí e aí